Aqui é o André do Sweet Brasil, no vídeo de hoje eu vou continuar a série de Pokémon Let's Go! E eu estou aqui no lugar mais assustador da série, ou melhor, da primeira série de Pokémon, né? Que é a cidade da lavanda, Levernertal, e também na torre Pokémon onde os mortos voltam à vida, tipo isso. Bom, pra começar eu fiz algumas evoluções, eu fiquei pegando um monte de Golbat pra ficar subindo de level, como vocês podem ver aqui. Alguns Gravelers, alguns Onix, o Kengaskan já tinha pego, tá? Eu fiquei mais upando o level de Pokémon mesmo, e nesse meio tempo meu Ivysauro virou um Venossauro. Ah, eu já tô treinando o Squirtle pra Wartoto, o Meow virou um Persian, que tá aqui na minha box em algum lugar, tá aqui. Então eu já tenho o Persian, o Psyduck tá quase level 32, que é quando ele evoluiu pra Golduck. E aí depois o Psyduck eu vou provavelmente evoluir esse Metapode e a Kakuna, né? Depois disso eu acho que eu vou evoluir a Erkans. Mas enfim, o Whip and Bell só evolui com a Pedra da Grama, já poderia evoluir a qualquer momento, mas tudo bem, eu já tenho o Hatch Cage também. E foi mais isso que aconteceu. Mas vamos subir na torre. Se eu não me engano a gente tem que vir na torre primeiro pra liberar o Rocket's Hideout. Que fica lá em Celadon. E aí eu não sei... Quer dizer, na verdade eu não lembro se você precisa fazer isso, né? Mas de qualquer jeito a gente vai fazer, não tem problema não. Então basicamente já tá falando que a gente precisa de um Silph Scope. Então eu acho que dá pra pegar o Silph Scope antes de vir aqui, mas de qualquer jeito eu quero enfrentar o rival. Beleza, então. Aí na primeira... No primeiro jogo do Pokémon você vem aqui porque você matou o Hatch Cage do seu rival e tal. E tem toda a lenda urbana sobre isso. Mas pesquise aí a lenda do Hatch Cage morto, vocês vão descobrir. Nossa, eu esqueci de passar no centro Pokémon, que imbecil. Ah, eu lutei com todos os treinadores de Rock Tunnel também, tá certo? Então não precisa se preocupar com isso. Mas é, eu tô sem ataque agora, Dirk. Mas tudo bem, a gente deve conseguir derrotar o rival até sem ataque. Ó, o Psyduck tá quase evoluindo. Certo! Ah, eu meio que quero que eu mande o Vinosauro porque ele é resistente. Vamos mandar o Vinosauro. Eu queria ter, tipo, um Alpha Quake, alguma coisa assim contra o Raichu, mas eu não tenho. Ah, eu tenho o Dig no Eevee, né? Eu poderia ter usado o Dig. Mas sem problema nenhum. O Raichu já era. Quer dizer, quase. Ele usou Hyper Potion. Só falta usar Hyper Potion de novo, né? Não, não usou. Então o seu Raichu já era. O Peral Dance tem um problema. Ela tem 120 dano, mas você fica confuso após o terceiro ataque. É tipo Thresh esses ataques assim. Uh, o Pidgeot tá quase evoluindo. É, Gloom eu posso colocar o Eevee. Poderia colocar o Charmeleon também, mas eu não acho que o Charmeleon dá 1-hit kill com... No... No Glo, mas com certeza o Eevee dá. Então eu vou com o Eevee. Já era. Pronto, derrotamos o nosso rival sem muita dificuldade. Eu poderia ter usado o Eevee contra tudo, mas eu queria brincar um pouco também. Então pronto, deu tudo certo. Então tá, vamos atrás aqui o Boney. Pegar esse X-Attack aqui. Bom, daqui pra frente vão ter vários Ghastless, Hunters e Treinadores. Deixa eu enfrentar você também, por que não, né? Ixi, agora eu tô sem... Bom, eu tô sem ataque de água. Espero que eu não precise... Então tá, né? Ah, você deve morrer com um ataque desse só, né? Não, beleza. Seu Rock Slide nem deu dano. Qualquer coisa a gente... Não, beleza. Não vou precisar. Mas qualquer coisa a gente... O Dig de Backup pra dar dano nele. Eu ainda recuperei toda a vida. Pelo menos eles dão bastante grana. Opa, ganhei mais 5 Eevee Candies. Que bom. Vamos para o próximo andar, misterioso. Ele tá no último andar, brother. Nem tenta. Tá. Aqui se o Ghost te pega, você volta pro começo do andar, se eu não me engano. Porque no Pokémon original, você encontrava o Ghost, mas ele... É... Você encontrava ele em batalha. Vamos pegar aqui os itens. Eu não vou lutar com ninguém agora, porque como eu falei pra vocês, eu prefiro lutar em off, né? E aí, eu só preciso chegar no final aqui da torre primeiro. Porque depois disso, eu vou passar lá no... No... No Rocket's Hideout. Aí eu vou pegar o Silvescope e aí eu posso vir aqui e capturar os Ghastlies, os Hunters, etc. Eu não preciso ficar... É... Tendo que desviar de todos os Pokémon, no caso. Bom, o Jig é super efetivo contra o Hunter, então vamos ver se ele consegue dar um One Hit. Nossa, parece um Trator, sumiu. Já era. Eu não sei como é que Terra é forte. Ah, é porque ele é Poison, né? Por isso que Terra é forte. Eu acho que não é porque ele é Fantasma, não. Eu não sei se Terra é forte contra Fantasma. Eu acho que é, na verdade. Eu não sei se é só porque ele é Poison e por isso ele é fraco contra Terra. Bom, quando você entra nesse negócio, todos os seus Pokémons recuperam a vida. Então é um... É um negocinho bom, né? Pra se utilizar quando você estiver fazendo Eevee Training aqui nessa região. Tá? Eu não vou ter o que fazer. Eu tenho que lutar contra ela. Aqui é bom pra você fazer Eevee Training de Special Attack, né? Porque aqui, tanto o Ghastly quanto o Hunter, eles dão um Special Attack. Então é bom pra treinar tipo Alakazan e essas coisas assim. Fica aí a dica pra vocês. Tá bom, vamos de ataque normal, vai. É. O Hunter e o Gengar, depois da primeira geração, ficaram muito fracos. Porque eles não tem defesa nem Special Defense alto. Na primeira geração, tanto o Alakazan quanto o Gengar, eles tinham um bom status. O Alakazan muito maior que o Gengar, diga-se de passagem. Mas o Gengar não era fraco. Agora, depois disso, eles não ficaram mais tão OP assim. Quer dizer, o Alakazan sim, né? Porque ele tem o Mega Alakazan agora, que é um Pokémon bem forte. Bom, basicamente é isso. A gente não pode passar daqui. Então a gente... Ups, vamos embora. Deixa eu só ver o que acontece se um Fantasminha pegar nós. Eu preciso ter certeza se a gente volta lá pro começo. Aí, é isso aí. A gente volta pro começo. É um bom teleporte na hora de sair da torre. Pronto. Bom, agora a gente vai pra Celadon, né? Ó, a musiquinha do capeta aí. Ó, a equipe Rocket. Vai lutar com nós? Acho que não, né? A equipe Rocket quase não luta com você nesse jogo. É bem pouquinho. Pronto, agora eles falam do Hideout que eles têm escondido em Celadon City. Mas eu já sei onde é. Não é difícil achar. Pronto, saímos da cidade do capeta. Essa área aqui tem muito treinador. Mas eu vou tentar desviar deles o máximo possível e vir em off. Que nem eu vou fazer com o Lavender, com a Lavender Tower lá. Ah, Clefairy. Clefairy é ok. Bom, level 26 não deve cair com o Sisley Side, provavelmente. Mas vai dar bastante dano either way. Não, caiu. Pronto, já era. É três Pokébolas só, tá de sacanagem comigo? A gente vai usar o Chop Down aqui, porque daí a gente não precisa passar por aquele mar de treinador lá fora. Beleza, Firestone eu vou precisar pra evoluir alguns Pokémons. Principalmente o Vux pra Nine Tails. Beleza, eu consegui desviar de todo mundo, foi Sussie. Você tem alguma coisa? Não. Agora é só chegar em Celadon. Ah, nesse jogo não dá pra pegar o Eevee que fica escondido lá em cima. No topo do prédio, porque você já começa com o Eevee. Eu não sei se nesse jogo o Eevee, se ele spawna naturalmente na rota do lado de Celadon, que liga Vermilion. Não, desculpa. Que liga Celadon a Fuchsia. Ou se é só no Pokémon Let's Go Pikachu, que spawna Eevee lá. Eu não tenho certeza, porque o Eevee, o seu Eevee, você não pode evoluir ele pra nenhum Pokémon. Mas eu sei que no Pokémon Let's Go Pikachu, spawna Pikachu na primeira cidade. Então eu imagino que aqui também deve spawnar Eevee, senão é muita sacanagem. Ah, deixa eu enfrentar você, né? Eu gosto, esses caras são fortes. Quer dizer, não são tão fortes assim, né? Mas é uma experiência da hora. É, uma experiência mais ou menos é uma grana da hora, vai. Opa, já tem dois Pokémon. Já tá bem mais forte que os outros. É, um Farfetch'd não vai dar muito por casco não, amigo. É bom você aumentar a sua força. Ah, desculpa, menos seu Farfetch'd tá no level 29 e não dá pro cheiro. Tchau. Eu até gosto do Farfetch'd, eu acho ele um Pokémon bonitinho. Ele é fraco, mas ele é bonitinho. Ah, o Wigglytuff... Ah, ok. Eu tava vendo se eu tinha algum Pokémon forte contra o Wigglytuff, mas eu não tenho. Eu sei que não vai matar, porque o Wigglytuff tem muita defesa. Beleza, nesse jogo. Beleza, ele errou o ataque e tá pegando fogo. Então, mais um já é o bastante para destruir o Wigglytuff. Nossa, ainda foi crítico aí. E aí, fica aí que destruiu com vontade. Pronto, eu derrotei o Wigglytuff. Hum, Fakade. É, é um bom ataque. Deixa eu esperar a vida do meu Poké. Poké, poké, pokémon. Vamos lá. Obrigado. Adeus. Mano, eu fiquei muito chateado que eles tiraram o cassino desse jogo, velho. Ah, eu gostava tanto de ficar jogando cassino no jogo do pokémon. Eu fiquei muito chateado que eles tiraram. Um Hatchcake. Esse é o incrível pokémon da equipe Rocket. Tá certo, então, brother. Ah, pelo menos ele é level 29. Vai. Muito provavelmente eu não vou conseguir te matar em um hit. Mas em dois provas... Não, esquece o que eu fiz. Você não tem tanta defesa contra o Wigglytuff. Isso é fato. Nem tanta vida. Nem tudo, né? O Wigglytuff é muito mais forte que o Hatchcake. Eu não sei porque eu achei que ele ia ficar vivo. Plane. Bom, de qualquer jeito, se você não percebeu como abrir o lugar, a equipe Rocket meio que te conta. Não é todo mundo aqui que luta com você. Mas... Mas tem bastante gente que luta com você aqui. Uma coisa... Ups, não é a Pokédex que eu quero. Mas, caso você queira saber quantos pokémons eu já peguei... 53. Deixa eu trocar a roupinha. Deixa eu colocar a roupa da equipe Rocket. É da hora. Nossa, não mudou nada. Nem dá pra ver a mudança. Bom, pelo menos esse dá pra ver a mudança. Não mudou praticamente nada. É, ficou laranjinha. Deve ficar laranjinha também. Pô, e essa é legal se você usasse o Outfit da equipe Rocket e eles não lutassem com você. Golbat? Ih, amigo. Tá fraquinho, tá fraquinho, tá fraquinho. Tchau, Golbat! Adeus, equipe Rocket grande. Tem Pokébola aqui? Sempre tem Pokébola aqui. Opa, outra bola. Aí sim. Ei, será que a gente encontra o Snake escondido aqui? Ah, não. Não encontra não. Sacanagem. Estou decepcionado agora. Eu achei que a gente ia encontrar o Snake escondido aqui. Alguém entendeu essa referência? Provavelmente não todo mundo, mas alguém entendeu. Pra você que entendeu, deixa nos comentários aí pra quem não entendeu. Ah, é pra ir lá. A gente precisa do Card Key. Mas enquanto isso eu vou derrotar esse Rocket. E já vou me preparando pra finalizar esse episódio de Pokémon Let's Go Eevee. Porque já estamos chegando aí nos 20 minutos de gravação. E no próximo capítulo eu vou voltar aqui mesmo. Já vou gravar o próximo capítulo logo em seguida. Porque eu quero mostrar o Rocket's Hideout. É legal essa região aqui. E tem bastante treinador. E tem a equipe Rocket. Tem o Giovanni e tudo mais. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas depois disso, no outro capítulo. Eu vou voltar só no ginásio. E depois eu já vou direto pra torre. E aí eu já vou mostrar já eu lá em cima pegando a Pokémon Flute. Tá certo, galera? Mas deixa eu finalizar essa batalha primeiro pra eu dar um tchau decente. É amigo, seus Pokémon não são muito fortes não. Ah, e só lembrando. Quando esse canal chegar a 100 inscritos. A gente vai fazer um sorteio de 10 dólares canadenses, tá? E muito provavelmente, se a quantidade de inscritos continuar subindo igual ela tá subindo todo mês. Isso vai acontecer enquanto eu estiver no Brasil. Então no Brasil eu não vou conseguir comprar o card. Tá? Ah, mas aí quando eu voltar pro Canadá eu sorteio. Eu volto dia 2 de... Eu chego aqui dia 3 de julho. Mas eu saio do Brasil dia 2 de julho. Eu já tô com a passagem comprada certinho. Só pra vocês saberem. Então galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você tá gostando dessa série, deixa seu like. Deixa seu comentário. Se inscreve no canal se não é inscrito. E a gente se vê em breve. Valeu, fala um abraço. Até a próxima.